Começando este vlog, o nosso final de semana, essa família que agora é uma família de corredores, só falta de guia. Olá! A gente veio aqui pra buscar o kit deles, que eles vão fazer uma corrida amanhã, eu vou fazer outra corrida amanhã, que não é a deles. E aí a gente vai pegar o meu kit também. Primeira corrida do papai. Segunda. Segunda? Não, mas a outra, você não guardou a medalha, eu não fiz. Mostra aí. Olha! Bonita a camiseta. O que é isso? Tem brinde. Meu pai veio personalizar a camiseta. Chique. E aí, vamos ver o que tem nesse kit. Isotônico. Ó, aveia. Ai, adorei que veio aveia. A gente consome muito lá em casa. Eu também. Sim. Oi. Caçoquita. Nossa, esse kit tá bom. Paçoquita. Café. É esse, a pação? um cappuccino proteico e uma com cópia. Ah, da Aticus. O que é isso? Aticus é uma empresa de cosméticos muito boa. Vamos ver o que é? E não acabou não! Tem mais café. Leite em pó. Mas é, leite em pó, vegetal. O que é isso? Ah, uma vitamina C. Vitamina C, olha. Que tão. Foi o negócio mais reto que você já pôs até hoje, amor. Põe o meu também, então, por favor. Você tá ficando expert. Esse aqui é o meu. Claramente não irei na mesma corrida que eles. Estou um pouco chateada que não vou ver vovô Paulinho correndo pela primeira vez? Estou, mas tudo bem. Coincidiu, deu ter essa corrida no dia. E aí, ó, escolhi o shortinho pra combinar. Ficou belíssimo isso, hein? Nossa, achei muito bonita a camiseta com o número de peito. E aí, a Strava que me convidou. Então, vou com a viseira da Strava, que também combina. O senhor teve comidinhas no seu kit? Shortinho, teve comidinhas. Comidinhas não, teve um protetor solar da L'Oreal e uma barrinha. Gente, eu tô muito combinandinha, ó, adorei. O que é isso aqui? O que? Ah, isso precisa pra entrar. Por quê? Detalhe, né? Eu vou na corrida que é o aniversário da Zélia Duncan. É uma corrida beneficente. Olha que demais. Ela vai comemorar o aniversário dela com uma corrida beneficente, que no final vai virar um super show. Dela, obviamente, aí tem participação da Fernanda Abreu, Linniker. E aí tem que ter a pulseirinha. Esse aqui é Leonardo, muito mais básico do que eu, né? Olha como é que o meu kit tá colorido, vistoso. Mas o meu é personalizado, ó. E olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Vovô Paulinho. Vovô Paulinho. Primeira corrida já tá assim, hein? Imagina, ele vai ser... O chupaz dele é a chupaz dele também, ó. Olha, ué. Olha ele. Vovô estreando os presentes da Nike. Só não vai estrear o Keds novo, porque ele falou que... Quer amaciar. Ó, o short do vovô. Você vai igual a mim, né, Paulinho? Nós vamos cantar juntos. Ai, que bonitinho, meus meninos. E amanhã eu vou correr com Mizuno Wave e Rebellion Pro 2. E essa meia de poliamida da Dragonfield também. E esse aqui já foi no... Já mostrei esse short de compressão aqui nos favoritos. Eu vou pegar um corta-vento que eu tenho. Já deixo aqui de bobeirinha. Só um detalhe, cara. Eu vou largar às 6h30 da manhã. E Paulinho vai largar às 7h20. Você tá bravo que vai ter que acordar mais cedo da manhã, Paulinho? Vai comigo. Você podia começar a correr depois do almoço? Não, né? Porque a gente era alimentado. Aí vira bagunça. A gente... Nossa, isso. Ó os acessórios da Linda. Ela vai com esse óculos. Tem o fone de ouvido dela. Eu vou levar o meu Buds 2 Pro. Você não trouxe o nome, Paulinho? Isso, tá lá dentro. Paulinho vai com o bonézinho da Dragonfield. Que é bom também. O óculos. Eu não vou de óculos, não. Amanhã. E... Você vai... Aquilo é uma jaqueta? Essa não é a corta... Corta-vento? Corta-vento, sim. Esse aqui é o meu corta-vento da Dragonfield também, que... Ele fica assim. Eu guardo ele assim. E se precisar, eu coloco ou não. O meu fica pequenininho aqui, ó. Aí se você estiver correndo e esquentar, você coloca ele no braço, assim, ó. Então corta ele assim, ó. Eu tenho que aprender pra mim. Esse aqui não tem isso não. Esse aqui é grande também. Ah, não. Esse aqui é micro. E o Paulinho vai com o corre-3 dele, ó. Do Linx. Que eu fiz ele comprar. Hihihihihihihihihihihihihi Passarinho que anda com você e que acorda de cabeça pra baixo. Hihihihihihihi Não, não. Eu acordei o Paulinho, tomou um susto na cama ali, cara. Tão um pulo na cama ali. Bora, Paulinho. Quando eu fui pra Não fiz minha primeira meia maratona Eu praticamente não dormi, cara E aí chegou de madrugada Chegou, sei lá, 4 horas da manhã Tinha que sair às 5 Eu fui pra rede ali E fiquei Isso aí é um pré-treino que a gente falou que vai tomar Eu vou tomar o que eu tomo todo dia Dia de prova, gente, é dia de vocês não inventarem Absolutamente nada de diferente, tá Então eu vou tomar Minha glutamina Meu pré-treino Não, meu pré-treino eu vou levar Na verdade, eu vou levar nessa garrafinha aqui Porque quando a gente vai chegando lá Eu tomo Que aí vai ser melhor Já fiz isso na prova da Nike, funcionou muito bem Bom dia Acordei junto com o Léo e com meu pai Mas fiquei enrolando na cama Porque eu não era obrigada a levantar Naquele momento E aí agora já deu meu horário Tô aqui tomando um café da manhã Gente, primeira corrida que eu vou Que é a largada É num horário Eu ia falar de gente, coitada Mas num horário assim Agradável, sabe 8 da manhã Então assim, Zélia Cara, você é demais Eu ontem comentei que eu tô indo na corrida da Zélia Duncan Mas eu acho que eu não expliquei o que que é Olha que sensacional essa mulher Tá fazendo 60 anos Zélia virou e falou assim Quero comemorar numa corrida Vou botar todo mundo pra correr E aí no final eu vou fazer um showzão, entendeu? Porque a vida é boa Porque eu tô fazendo 60 anos Eu amo correr Quero reunir a minha galera E ainda transformou isso numa prova E vai doar o lucro Pra uma instituição Que ajuda mulheres, etc Genial, maravilhosa Adorei Anotei no meu caderninho Quem sabe quando eu fizer 60, 50, sei lá Eu faça algo assim Então eu estou aqui tomando meu cafezinho da manhã Tradicionalmente eu comeria uma bananinha Mas as bananas da casa estão todas verdes Então eu roubei waffles da Bibi no lanche Tem essa receita aqui no YouTube E é isso Vou tomar um café Pra aí começar a me arrumar O showzão já tá aqui no meu pé, né amor? Oi Bom dia, bebê Bom dia Bom dia pro pessoal Oi, gente Eu fico aqui atrás da mamãe Passar um perrengão agora, cara Eu troquei De carro com bolinho No meio da marginal E aí Eu saí correndo Pra me aquecer Pra chegar aqui E aí Eu vi que a chave do carro Tá no meu bolso A chave do carro É aquela presencial Eu encontrei o Paulinho No meio do trânsito Falei Se abre o vidro aí, cara Aí dei a chave pra ele Aí ele foi estacionar No shopping De carro Porque a largada dele É daqui a 40 minutos A minha Não, a minha agora Tá A hora vai sair daqui a 3 minutos Gente, tem um short Da cor exata Do rostinho aqui Ó Assim Minha viseira Meu fone Que eu vou tirar da caixinha E meus óculos Tô indo pra minha largada Tô muito curiosa Pra saber o que que tá acontecendo Lá na outra corrida Primeiro lugar Primeiro lugar de cansaço Aqui Vai de boa Vai tranquilo Boa prova, Paulinho Boa sorte Olha o corredor Aê Mostra a medalha, Paulinho Aê Caramba Aê Parabéns O quê? Paulinho já tá prometendo as ativações aqui, cara Combinado Era aqueles dois Virem pra cá Pra me encontrar E a gente ir tomar um café Sei lá Fazer alguma coisa Quem disse que atenderam o telefone? A largada deles foi Do meu pai Foi tipo 40 minutos antes da minha Então quer dizer Quando eu larguei Ele já tava terminando a prova Ninguém atende o telefone Devem estar lá curtindo o pós-corrida Me esqueceram, gente Como é que é, Paulinho? Que hora que a gente vai receber os prêmios? Que hora que a gente vai receber os prêmios? Falei pra menino assim Essa medalha aqui é só de participação Eu quero saber de classificação Lá dentro Lá dentro Tem um pódio em algum lugar, Paulinho Sim Você quer fazer uma foto no pódio? A gente vai lá Paulinho É o espírito de um vencedor, entendeu? É, moleque Eu andei só na hora que eu tomei água O rio o tempo todo No mesmo ritmo No final eu dei uma acelerada Sobrou, hein, Paulinho? Sobrou, hein? Sobrou perna E do nada Todos os corredores da família Reunidos Aí Depois de eu ser esquecida no recreio Como eu contei pra vocês, né? Eu liguei pra você Você não atendeu Eu liguei pra ele E não atendeu Só depois que eu mandei uma mensagem Com muitos emojis chorando Vou para casa Que consegui contato com essas pessoas Foi isso mesmo Pois é Eu falei Não, eu já tô pegando meu Uber aqui Foi Eu falei Mudo o destino do Uber aí Vem pra cá, amor Ligação de voz perdida aqui, ó Mas como é que eu não ouvi nada? Ah, terrível Olha que medalha bonita assim, amor A camiseta é linda A medalha é linda E você tinha que ver que bonito a largada Nas palmeiras assim do parque O céu é gizão E a galera toda de laranja Nossa, muito bonito Eu acho que foi a prova Ela correu também Correu, não viam não Mas correu Teve uma hora que chegou alguém famoso Num carrinho de golfe Todo mundo Não sabia quem era Mas é isso mesmo Bom demais Agora a gente vai tomar café Porque merecemos Pós-corrida Viemos tomar um brunch Porque nós merecemos, né, Carlos? Não mais Começou bem com a prova Cada um com a sua E agora vai continuar bom Uma comidinha gostosa A gente tá no HM Food Café Que é um lugar que serve brunch, café É um bom restaurante Mas é bem famoso Por conta do brunch E é uma delícia Já vim aqui uma vez E trouxe pra vocês conhecerem Gente, o meu café Tá delicioso, cara Não é? Você pegou gelado? Não, não Pedi um café coado aqui Da região Do jeitinho que você gosta Do jeitinho que eu gosto Enquanto tem isso ali, gente O Paulinho tá conferindo o tempo dele Ele tá doido pra sair a classificação Porque... É, isso aqui tá errado Porque eu andei um tempão Com isso de gato É, não, Paulinho Eu vou te dar as manhã do relógio Não se preocupa, não Gente... Olha Belíssimos, hein? Belíssimos, hein? Bonito Bonito, ó O meu foi uma chachuca O deles foi uma tostada A minha de abacate O papai de ramão no mundo Eu já comecei a comer aqui, gente Porque simplesmente eu tava com muita fome Tinha que lembrar que a gente tá gravando o voo Aham, é, foi exatamente O que você achou da experiência, Paulinho? Legal pra caramba O que me atrapalhou um pouco Foi só essa dorzinha na perna Que apareceu semana passada Ó, o voo Paulinho vai amanhã no fisioterapeuta da Raquel Castanharo Tá, profissional Já tem uma dor de corrida Vamos ver quais exercícios ele vai ter que fazer pra fortalecer e não ter essa dor, né, pai? Mas eu aguentei a corrida tranquila A gente veio almoçar e descobrimos que o Paulinho chegou em sexto lugar na categoria, cara! Eu tenho que voltar pra pegar a minha medalha, mano? A medalha você já pegou, Paulinho? Não, eu quero a de sexto O que é isso? Não tenho medalha de sexto, tá? Eu vou ser procurado, por exemplo, por eles Você ficou em sexto lugar, Paulinho Na primeira corrida? Na primeira corrida, cara! Olha aí, pai, você tem futuro! E olha que o pé é doendo, hein? Falou? Patrocinadores de marcas esportivas O vovô Paulinho está disponível Qualquer coisa me chama aqui Que massa! A gente acabou de chegar aqui na clínica da Raquel, Raquel Castanharo Onde o vovô Paulinho tem uma consulta Ele estava se trocando ali, colocando short, camiseta Ele vai consultar com o Rafael, que é da equipe da Raquel E vamos ver se ele tem algum fortalecimento específico pra fazer Uma clínica de fisioterapia especializada em corrida E tô curiosa, gente, mais um passo aí na skin corredor Meu pai tá ali tomando um cafezinho Olin, como é que foi lá na clínica? O que você vai fazer? Eu tenho que emagrecer Tenho que perder 4kg Fazer muita musculação Porque eu tô correndo bem Só que eu não tenho força Aí as dores que eu sinto, segundo ele As dores são provocadas pela falta de Fortalecimento Fortalecimento Na musculatura toda, né? É, é E então assim Ele falou que eu tô correndo certinho Meu passo tá legal Tá tudo legal Só que eu preciso de resistência Então eu tenho que fortalecer Fazer bastante ginástica Fazer bastante musculação Faça isso então Que na próxima vez que você vier aqui Nós vamos arrumar outra prova pra você participar E ficar entre os 6 primeiros Que o Paulinho, gente Paulinho criei o monstro agora Agora o bicho tá assim Fica em sexto lugar Fica em sexto lugar na categoria O bicho agora tá empolgadíssimo Só não fala categoria Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha aqui Compartilha E... Até a próxima Até a próxima